Essa peleja vem de muito tempo atrás Quando o rio e o mar já não se entendiam mais Me chamam rio riachão, corredeiro riachão A mim dizem oceano, o mar ou imensidão Eu sou maior e mais forte, eu sou maior e mais forte Tenho muito mais poder, não se engane pois com a chuva Sou eu quem faço você Não se engane pois com a chuva, colega vem Sou eu quem faço você Meus peixes são mais bonitos, os meus tem melhor sabor Eu mato a sede do mundo, eu tenho o maior predador Já nem sei por que brigamos Por que essa discussão Temos a mesma origem, quase a mesma função Brigamos sem ter motivos Como Angola e Regional Mas é tudo capoeira Quando toca o berimbau E viva meu Deus E viva meu Deus Camará E viva meu mestre E viva meu mestre Camará E viva meu Deus E viva meu Deus Camará Camará E viva meu mestre 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 E viva meu mestre